Rapaz, aqui é o canal oficial, deixa o likezão pra gente, se inscreve no canal, ativa as notificações pra não perder as melhores partes da live. É nóis, um beijão do Ceralzinho. Caralho, o Miranha se deu bem, chat. Mano, o Miranha vai amassar ela, mano, a namorada. Rafaela, né? Muito linda, sorriso esbelto. Ah, esbelto, de novo essa palavra da minha vida, mano. Ah, e a primeira vez que eu ouvi esbelto foi aqui, e a segunda foi aqui também. Para de falar esbelto, mano. Nossa, que sorriso esbelto. A próxima palavra que ele vai falar é potranca, tá ligado? Nossa, que potranca, com um sorriso esbelto. Muito ruim, mano, muito ruim. Obrigada, você também. Ela tá querendo. Tem certeza? Tenho. Cumprimenta seu cunhado, então. Viado, é um tanjuro camado com a blusa da Katsuki, do nada. Tudo bem. Já bora entrar pra família. Marcar o almoço já, né, de domingo, né? Você gosta de comer? É o que eu mais gosto de fazer. Porra, não é melhor desse flagra aí, mano? Você mesmo que cozinha? Mais ou menos que cozinha, mas é ele lá também. É irmão também? Você que é o chefe de cozinha na sua casa? Sim. O que você faz de melhor? Estrogonofe. Você gosta de estrogonofe? Eu amo estrogonofe. Mano, ele tá doido pra comer outra coisa, mano. A molecada não tá entendendo ali legal, tá ligado? Eu não vou falar, não. Vocês também não, mano. Todo mundo aqui vai ficar quieto. Ninguém sabe de nada. Quantos pratos de estrogonofe você come? Uns três. Eu vou me matar, mas eu vou me matar. Ela quer muito, pô. Ela já ajeitou o cabelo. Aqui, ó. Vamos lá, então. Aqui, chat, ó. Ó, nessa ajeitada aqui que ela deu, tu já, mano, facilitou a vida pra cacete, tá ligado? Tô preparado. Eu nasci pra isso. Então, olhando pros olhos da moça, passa a sua cara. A gente não tá em ano de eleição, mas eu já te elegi como número um pro meu coração. Primeiro ingrediente pro impeachment tá dado. O que você achou da cantada? Gostei, foi fofo. Você acha que essa cantada merece um selinho? Vai querer, vai querer. Eu quero uma avaliação deles. O que vocês estavam comemorando lá? Vai, beijar pela primeira vez. Duvido. Ela fala isso em casa, que ela nunca beijou? Ah, sim. Você acha que a cantada foi boa? Foi. Merece o beijo? Mano, normalmente o irmão tem ciúme, tá ligado? Esse moleque aí não sei não, mané. Não sei não, mané. Irmão tem ciúme pra cacete, né, chat de irmã? E ele tá muito deixando, tá ligado? Tá muito fácil, tá muito querendo. Eu não sei o que tá acontecendo nessa família, não. Viado, pior que é o primeiro beijo dela mesmo, tá? Viado, eu acho que é. Não sei. Mas parece, 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 parece. De quem, mano? Azul? Quem é Azul? Calma. Nunca vi o único Iazul que tinha no One Piece, tem o Iazul também. Azul, vem cá. Em frente ao vento! Faz a performance. Vamos fazer uma performance. Vem todo mundo aqui, os meninos. Esses são os seus inimigos. É a final de Cebolão. Um, dois, três e... Catargo. Catargo. Mas e o saco? O saco tu pega aqui, ó. Mano, se ele fala isso... Agora eu ia cuspir. Eu ia cuspir isso aqui, ó. De propósito na câmera. Mano, por que que ele não falou isso? Você tem que pensar... Iazul, pra você ser uma pessoa desenrolada na vida, você tem que pensar rápido, mano. Quando o cara falou, e o saco? O saco tu pega aqui, ó. Moleque! A gente ia ter um infarto de rir agora, mano. Ia soltar catarro no dariz pra poder rir mais. Foi 15 pontos. O saco é o mais... É porque vencei, pô. Mas tá usando só um. É, porque... E tem 15 centavos. Eu tava 21 reais. Você faz muita conta, velho. Pesa conta muito rápido. Nossa, a educação no Brasil tá perdida mesmo. Quanto é que é 95 menos 5? Que menina gosta de negociante. Mas não, é mentira. Nunca não. Eu acho que você combina. Ninguém guarda de LOL. Ninguém guarda de LOL. Qual é o seu nome? Só por causa do Yasu. Se bota o Miran ali. Nossa, eu amo LOL. Eu amo, ó. Vitória. Você gosta de ler Vitória no final das partidas? Pô, mano, eu gosto, velho. Mas ultimamente só tem derrota, pô. Eu acho que seu destino está para mudar. Eu acho que a Vitória está diante da minha frente, né? Quer dizer, às vezes não. Você joga LOL? Jogo. Qual o seu personagem preferido? Grelha. Você gosta do Yasu? Não. Do personagem, não. Mas na vida real, outra coisa, né? É. Provavelmente vai dar um fora. Vai dar um fora. Hatsune Miku. Hatsune ele? Você pode fazer essa dancinha? Eu não sei fazer, mas eu posso acompanhar. Por favor, fica do lado dela. Vamos cantar junto, então? 3, 2, 1. Não, vai ficar muito ruim a cantada do público. Porque não dá para sincronizar todo mundo junto. É a mesma. Tá bom, tá bom. Eu não vou aguentar mais. Olhando para os olhos da moça, passa essa cantada. Que humilhação da porra, mano. Yasu, eu confio em você. Vá. Viado, você vai ficar... Mano, vai ser feio isso aqui. Vamos ver se ele é bom. Calma, eu estou um pouco nervoso. Sabia, eu também estou, mano. Eu estou nervoso com ele. Estou sentindo daqui na pele a emoção. Olha ele segurando a mão dela. Ele pode estar segurando um carvão quente, tá ligado? Em brasa. Que ele segura assim já para jogar fora. Vitória, o seu beijo não é o passe livre para o paraíso. Mas se fosse, eu faria questão de ir. Vai todo mundo gritar para dar moral para ele. Só para ver o palco que quebra fogo, ó. Ninguém gritou. Mano, olha a carinha de... Forrevo, mano. Ai, mano, forrevo. Ó, vê se não tem... Forrevo. Mano, ele se fudeu. Ele sentou, mano. É, realmente. O que você achou da cantada? Já ouvi essa. Mas foi boa ou ruim? É mais ou menos. Você acha que pelo esforço, pelo entretenimento, pela dancinha, não merece um selinho? Ih, ela lambeu o beijo, hein? É um sinal que dá, tá? Ó. Até que merece. Falei, porra. Eu falei. Parei de gritar. Caraca. Mas eu queria passar a cantar de outra pessoa. Ah! Que maldade. Você precisa comer. Ele está no palco? Está. Desde que você pisou no palco, você está interessado em outro? É. Você quer chamar ele ou quer ir até ele? Eu posso ir até ele. Ixi. E os caras... Eu não, eu não, eu não, eu não, eu não, porque todo mundo foi nervoso, né, chat? Vai, caraca. Como que é seu nome? Arthur. Você achou ele bonitinho? Achei. Sei que vai passar a cantada. Jesus! Será que pode gritar Jesus? Não sei se a pessoa vai gritar Jesus. Daniela, então? Pode ser. Olhando para os olhos do Arthur, passa a sua cantada. Gato, você não é homem de ferro, mas fez meu coração explodir. Estou sem referência. Não sei por que que fizeram isso. Churrasqueira, controle remoto. Puta vida! Você gostou da cantada? Gostei. Qual o seu personagem preferido da Marvel? É o Homem de Ferro. Meu Deus, como é que parece o Tio Nani? É o Tio Nani, velho. Você já sabia? Não. Você quer descobrir mais? A cantada dela foi ruim, chat. Só para avisar, foi péssima. Não gostei, não achei legal e não achei que merece um selinho. Sai do palco, você desprezou o Yasu. Nada pessoal, mas sai daqui. Tio Nani, você não vai mandar a movie nela. Quero. Você quer descobrir como é o beijo dele? Quero. Você quer descobrir como é o beijo dela? Eu quero. De 0 a 10, quanto você quer descobrir isso? 8 e meio. Por que, Tio Nani? Você acha que o homem pensa? Pode ser selinho de Fortaleza? Mano, ela vai amassar esse moleque, hein? Ela vai amassar esse moleque, hein? Esse moleque não vai aguentar ela não, meu filho. Eu nem sei como é, mas tá bom. Eu ensino. Vixe. Comece a aula. Sabe o beijo bom no seu? Um abraço bom no seu? Foi bom, veja? Foi. Foi bom? Foi bom. Quer outro? Não. Eu achei que não curtiu, não. Tá nervoso, Tio Nani. Tá, sua vez então. Vem cá, sua vez. Boa tarde, pessoal. Ih, quer ser educado. Nunca vi ninguém de boa tarde quer educar. Boa tarde o quê, filho? Segue tua vida aí. Vai fazer tua cantada, moleque. Vamos conversar com a plateia. Vamos ver se eles gostam de você, vai. Vai se ferrar. O que tem que gostar de mim é ela. Ele está suado. Vai todo mundo hate a ele, mano. Bem simpaticinho, né? Bem simpaticinho com a plateia. Ele vai sentar no caroço. Olha lá, ó. É só brincadeira. Eu sou o Tretanews aí. É só brincadeira. Ah, regó. Como é seu nome? Camille. João Vitor. João Vitor, né? Se é a Camille. Camille é o João Vitor. Trato e... Não, não tratou feito, não. Não, não foi trato feito, né? João Vitor, o que você achou da Camille? Achei muito linda. 10 barra 10. Eu me ferrei junto com o pessoal da plateia. Opa, não foi. Camille, o que você achou do João Vitor? É bonito. Tá preparado? Parado. Olhando nos olhos da moça, passa a sua cantada. Camille, você é tão gata que eu mamaria o seu pai só pra sentir o gostinho do que você foi feita. Ai. Iado, mano. Quer chupar a pica do pai dela. Achou ela bonita, maluco? Achei. E a pica do pai dela. Também. Você gostou disso? Não. Dá pra pedir ajuda dos universitários? Não, peraí. Vai pra lá. Vem cá, Iaço. Iaço sabe, Iaço sabe. Chegou sua segunda chance. Ótimo. Mas o que você achou da moça? Uma bela dama, né? Convenhamos. Uma tchutchuquinha. Você joga low? Não. Você joga alguma coisa? Jogava Free Fire, mas parei. Você joga... Free Fire! Free Fire! Iaço vai amassar, mano. Fica vendo. Você jogava Free Fire também? Eu jogava Free Fire, mano. Eu era mestre. Oh, louco! Gostei, gostei. Já sabemos quem é o mestre aqui na situação. Existem algumas conversas que faz o homem perder uma mulher. Tem surto, sua espada? Pode segurar, pô. Fica, fiado! Fica, fiado! Tô ajudando, cara. E dando dicas. Vai. Gata, se você fosse fogueira, eu nunca deixava você apagar. Porque ia ser pau todo dia. Foi ele que me falou, tá? Desculpa. Ai, maiaços do céu. Não brinca com a nossa amizade. Você tá levando a sério demais a intimidade, a liberdade que a gente tá te dando, moleque. Ela se defendeu? Ó, porque assim, eu naturalmente não sou agressivo assim, tá ligado? Eu sou romântico, mas eu tenho cantado a merda, infelizmente. Então fala uma coisa, Roma, vai. Camili, é o seguinte. Eu tava andando por aqui, por esse Geraldão imenso. Dentre todas as meninas que eu vi, você foi a que mais se destacou com a sua beleza. Eu queria saber se você podia me dar um selinho. Estilo Fortaleza. Cantada de molequinho apaixonado. Oi, Camili, é porque quando eu te vi pela primeira vez, eu pensei, nossa, os seus lábios são muito diferentes. E eu tive uma pequena vontade de beijá-los, mas eu tive muita vergonha durante esse tempo que eu tenho vídeo, vai. Posso? Então bora. Boaiaço! Que que foi? O câmera gato, gravou ou não gravou? Deu um problema aqui, velho. Tá bom de comprar equipamento novo, tá difícil, né? Sem dar problema, cadê o teu dinheiro pra comprar um negócio bom? Você pode dar outro selinho só pra gravar? Posso. Viado, se o A e Aço, o Aço e Aço forçassem um pouco ali, ele conseguiria sair dali bem na foto com um beijinho na moral, tá ligado? Ele, mano, esse moleque vai ter sonhos, hein? Ele vai se apaixonar. Moleque, tu vai devagar. Foi só um cantar das enfadões. Você não pode se apaixonar nesse momento. Mas ele conseguiria ali, né? Ó, muito tempo, ó. Por que você fez assim, ó? É porque... É muito gostoso. Ele não viu a baba dela, que é pra guardar no corpo, né, chat? É o primeiro beijo, tá guardando ali. Não tem como deixar passar batida ali o cuspe. Vai falar que você, criança, conversando com a pessoa que você gosta, ela falando assim aí, caiu uma gotinha de saliva na sua boca e você não engoliu pra dizer que beijou pelo vento. Ah, chat. Pelo amor de Deus, né, chat? Pelo amor de Deus, né, chat? Por favor, por favor. Vem cá, mano. Ô, Vitória chegou! Mas por que você tá comemorando? Porque quando eu joguei o campeonato em São Paulo, eu ganho com a personagem dela, a Kitana. Bom, você gosta de Mortal Kombat, óbvio, né? É... Não. É porque eu vim com ela, entendeu? Bom... Eu sou muito poser, poser. Tem problema ela ser poser? Nenhum. Por que que você tá olhando tanto pra ela? Porque a bicha é linda, meu irmão. Eu tô olhando pros olhos da moça, passa a sua cantada. Gata. Eu poderia estudar inglês ou espanhol, mas isso seria irrelevante, porque a única língua que me interessa hoje é a sua. Quero beijo de língua, ó. Ah! O que você achou da... Interessante. Merece o mesmo. Me ajude, meu amigo. Ele merece. Beija ele. Beijo. Tira a minha máscara, né? Quer que ele tire a máscara pra você? Que cavalheirismo, né? Viado, você vai pra onde, cara? Já tinha que chegar assim no romantismo, ó. Vou mostrar mais uma vez, mano. Já aconteceu algumas vezes aqui, ó. Botou a mãozinha na masquerinha, ó. Mãozinha na masquerinha. Ah! Dúvida pessoal! Vai beijar ela, doente. Para toda ele! Tirou a máscara. O que você achou? Só melhora. Imagina sem roupa. Feito. Viado. Eu não saberia o que responder, mano. Eu não saberia o que responder nessa hora. Viado. Foi muito... Eu tô até agora precisando de uma resposta pra responder a resposta. Calma, tá. Ela tava de máscara. Ele disse, só melhora. Ela disse, imagina sem roupa. Ele poderia dizer, tipo... Ah, então vamos lá ver agora. Mas ia ficar de lerdão, tá ligado? Não ia... Não ia cravar. Tem que cravar na hora, pô. Tem que cravar na hora. Não dá, viado. Ela... Ela acabou ali. Ali foi fatal. Não teve como nem responder, viado. Mas que ele poderia falar... Que isso, minha jovem? Eu estou apenas perdendo o meu bebê. Muito bom. Ela amassou ele, mano. Fatala. Vou até aqui ver de novo. Máscara. O que você achou? Só melhora. Imagina sem roupa. Aí baixou o nível. Baixou o nível. Já vai pegar na minha espada de novo, velho? Vixe. Você tem a última sua espada, enquanto isso? Lá, ele duas mil vezes. Oi? Agora tu tem dois. Bom, tô com o bastão e com a espada na mão. E o bambu? Ela tá de cosplay do quê? Ela tá de cosplay de Jade, de Mortal Kombat. É isso mesmo? Aham. Jade. Gosto de Mortal Kombat? Gosto muito. Inclusive, eu jogava com a personagem dela. Claro. Porra, só tem dez bonecos. Vamos lá. Só tem dez bonecos no Mortal Kombat. Se você jogava Mortal Kombat, em algum momento você jogava com ela e ela mesmo que eu jogava. Mas fala assim, os caras falam. Não, só tinha essa pra mim. Eu ouvia todos os... Mentira. Todo mundo jogava com Scorpio, Sub-Zero ou Liu Kang. Os caras que é um pouquinho mais de uma jogar com Cabal. E, mano, já era, tá ligado? E o cara que jogava muito também era com Nubi Saibot. E acabou, chat. Acabou. É Nubi Saibot, Cabal, Sub-Zero e Scorpion. Lu... 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 Luiken, Luiken. É Luiken, né? Mano, até esqueci o nome agora também por causa dele. Pelo amor de Deus, porra. Claro, claro. Agora todo mundo jogava com a personagem, o outro foi campeão. Eu não fui campeão. O Buka já tá na mesma que eu já, ó. Geralmente, quando eu jogava Mortal Kombat, eu jogava de Jade. Você não foi campeão. E hoje você quer ganhar esse campeão. O que de gente? O campeonato que eu quero é só o coração dela pra mim. Tá preparado? Diante da beleza dela, é difícil, mas estou. Tá muito gado. Tá muito gado, hein, mano? E agora com Sombra. Nubi Saibot. Nubi Saibot, o nome do Sombra. Tu conhece o Inferno de Dante? Conguilau eu já falei. Conguilau? Não, eu falei o Cabal. Conguilau... É do Chap... Mano, não quero mais conversar. Vamos ouvir. Fiz mais tu. Tu conhece o Inferno de Dante? Não. O importante é que você saiba que pra viver o paraíso com você, eu atravessaria os nove círculos do inferno e derrotaria o Satanás só pra poder viver o paraíso ao seu lado. O que você achou da cantar? Não merece. Valendo! Esse gostoso... Bandia! Bandia! Pode fazer um desfile demonstrando o seu cosplay? Vou tentar. Tá bom, vamos lá. Nossa, que brincadeira estranha. Posso falar? Eu queria alguém da plateia. O Kirito ali das duas espadas. O Kirito das duas espadas? Que negócio é esse? A menina te chamou lá em Barracho. Eu tenho... Eu acho que já tem uma história. Já conhece um tempinho. Viu? 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 Você tá apaixonado? Tô. Você acha que esse relacionamento vai dar namoro? Ainda não. Os caras estão botando o cara pra começar a namorar. Você conhece ele há quanto tempo? Nove anos. Nove anos? Ele fica me enrolando. Há nove anos vocês são amigos. Aí há quanto tempo vocês ficam? Há 20 anos. Tá nessa situação agora. Nove anos enrolando a menina. Nada a ver. Gata, eu não posso ser... Pera aí. Calma, velho. Eu preciso pensar, raciocinar a cantada. Gata, eu não posso ser autor de conto de fadas. Mas se você quiser, eu te dou uma vida de princesa. Quer namorar comigo? Tô querendo uma emoção... Porra, chat! Foi da hora! Mano, eu não sei, cara. Olha só. Nove anos ali já se conhecendo. Eu acho que ele poderia puxar um pouco mais pro emocional, tá ligado? Tipo, porra, eu poderia vir aqui e fazer uma cantada pra você. Mas a gente sabe que temos uma história juntos há muito tempo. Então, eu queria aproveitar esse momento aqui, que é um dia marcante, dia especial. A gente tá aqui com todo mundo vendo. A gente tá aqui. Esse vídeo vai pular, vai pegar milhões de visualizações. E eu queria deixar bem claro pra todo mundo o meu interesse em estar junto com você para o resto de nossas vidas. Quer namorar comigo? Caralho, chat! Porra, mané! Caralho, mano! E tu sentiu o arrepio da tua casa aqui. Tu falou, mano, esse cara é bom, mano. E isso eu inventei agora. Eu nem pensei, porque eu nem... Eu só falei o que eu tava falando aqui. Foi boa, chat! A gente encerrar aqui o quadro. Mas você começou a gritar lá embaixo. O pobre do meu filho tá aqui. Tem que chamar ele, né? Cadê seu filho? Aí que vai dar merda. Aí vai ser a humilhação é agora. Você trouxe seu filho pra perder o bebê. É, e pra ver se ele socializa, né? Porque ele não é social. Tem alguma menina que queira participar? Você quer participar? Cadê? Vamos ver quem vai subir aqui. Chegou. Vamos falar sobre mulheres corajosas. Como é seu nome? Alana Fidelis. Você aprovou Alana pra ser sua nora? Aprovada. Você tá bem? Não, posso descer. Só quero cagar. O que você achou? Não, posso descer. Muito bom. Moça. Bonita. Olhando pros olhos da Alana Fidelis. Passe a sua cantada. Tô passando vergonha. Eu também tô passando. Agora é hora que cês... Mano, gostei do casal. Gostei do casal. É um casal. É um casal da hora. Passe aí no comentário e coloca. Obrigado a todos esses bravos guerreiros que passaram vergonha para o nosso entretenimento. O problema do cantado dos enfadões é você aguentar ver. Uma vez, desistiu de falou. Alana significa família. Quer fazer uma família aí, você junto. Pulou umas etapas. Pulou de se conhecer, de se gostar, começar a ficar, começar a gostar mais, pedir namoro, começar a namorar. Já foi logo pra família. Já tá, mano, avançado. Manta a cabeça, princesa, senão a coroa cai. Já ganhei uma nora real, né? Vou ter que passar métodos, pelo amor de Deus. Ai, que legal. O que que cê achou da cantada? Achei muito fofo porque eu adoro estite. Cê acha que essa cantada merece um beijo? Eu posso tentar. Ah, cê quer uma cantada? Gostei, aí, ó. Desenralado. Oi, oi, ó. Aprende aí, filho, seu merda. Tá? Grego, eu não posso ser. Pois o único deus que eu quero agraciar é você. Cê acha que merece um selinho? Muito bom. Eu quero beijar alguém, tacar um linguão e tal. E dali? Cê acha que tá na hora do beijo? Sim, com certeza. Por favor, né? Minha mãe tá ali olhando. A sua mãe também tá aí? Aê, ó. Olha lá, a família tá feia. Duvido, Muca. Chamar a mãe dela e você pegar. Tá lá. Valendo! É ruim de beijar uma pessoa de olho aberto. É porque parece um defunto, né, Chate? Cê tá aqui, assim, tá assim, ó. Pertão, tá ligado? Beijo de olho aberto, não, mano. Parece um defunto. Parece estar beijando um defunto, tá ligado? Na sua frente, assim. Curte o vídeo, deixe seu like e, ó, não esqueça de se inscrever no canal Groselha. Segunda pena, a gente tá lá. Então se inscreve no canal do Groselha Talk, beleza? Falou? Link aí na descrição, rapaziada. Bom. Muito bom. Muito bom. Tchau. 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 Tchau.